Olá gente, hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer móveis de sala de Lego 1, que é isso que vocês estão vendo aí. Antes do vídeo começar, por favor, deixem o like e se inscrevam no canal se ainda não é inscrito. Vamos começar. Primeiro vamos começar com o sofá. Vou usar duas peças dessa. Agora vou usar duas peças dessa. E vou encaixar aqui. Agora vou usar duas peças dessa. Não, uma dessa e uma dessa. E se você quiser pode usar uma lisinha dessa. Vou juntar aqui. Colocar essa aqui e agora aqui. Agora vou usar quatro peças dessa. E vou encaixar aqui. E o sofá está pronto. Agora vou fazer a mesinha que fica no meio. Vou usar uma peça dessa e duas dessas. Pronto. Aí você coloca qualquer enfeito. Vou colocar um copinho desse e uma pizza. E está pronto. Vamos para a televisão. Primeiro vou usar uma peça dessa. Duas dessas. Assim, não precisa ser dessa. Não precisa ser dessa. Pode ser da normal. Essa daqui é só para dar um detalhe. Mas você pode usar da normal. Mas você pode usar daquela normal. Agora vou usar duas dessas. Agora aqui vai ser tipo uma lareirazinha. Aqui. Aí para representar o fogo. Eu vou usar uma peça dessa. Mais uma dessa. Aqui. E duas pecinhas dessa. Mas você pode colocar isso daqui se quiser. Agora ou você usa outra peça dessa. Ou duas dessas. Aqui. Agora você vai usar uma peça dessa. Aqui. Duas dessas. E para enfeitar. Você pode usar pecinhas como essas daqui. Você pode enfeitar com qualquer coisa. Que você quiser. Você também pode colocar esse barquinho aqui. O que eu vou ensinar a fazer agora. Você vai usar uma peça dessa. E uma dessa. Agora vai usar uma peça dessa. Uma dessa. E uma dessa. E está pronto. Você coloca aqui. E está pronto. Por favor, deixe o like no vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tchau. 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 Tchau.